O senhor é importante pra gente Seja feita a vossa vontade Vamos aproveitar 1, 2, 3, 2, 4 Joga, tem a bola, joga Não tem? Marcos, cai em cima o tempo todo Pressão o tempo todo Os caras tem que sentir a gente Rogar pros nossos pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém! 1, 2, 3, Vota Fogo! 1, 2, 3, Vota Fogo! 1, 2, 3, Vota Fogo! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.